Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o Bolsa Família completa 10 anos e já tirou cerca de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. E na comemoração de aniversário do programa, a presidenta Dilma disse que ele vai continuar funcionando enquanto existirem famílias pobres no Brasil. E ainda, o gabarito do Enem 2013 já foi divulgado e está disponível para consulta na internet. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!